Fala galera, aqui é o seu parceiro Anastra Classe E tô com mais uma música aqui do repertório novo, vamos! Fala galera, aqui é o seu parceiro Anastra Classe Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor safado, suado, gostoso, não tem Ele não tem Ele já viu que você faz amor Vem comigo, que outro peixe tá morrendo o seu anzol Ele fecha os olhos porque te ama Até gosta dele, mas você não ama E o que tá faltando tem sobrado em minha cama Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor safado, suado, gostoso, não tem Ele não tem, ele não tem O meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor safado, suado, gostoso, não tem Ele não tem Ele não tem, ele não tem, ele não tem, ele não tem Valeu!